Porra, mas o Flamengo tá levando tudo, mano. Vai se ferrar. Não. O jogo do Flamengo na final de abertadores, viado. Contra o River? Mano. Tá maluco, mano. Imagino você sendo flamenguista. Eu chorei, mano. É. Mano, até eu abri um adendo aqui sobre esse assunto. Você falou, ainda mais você sendo flamenguista. Até a rapaziada que fica falando. Rafael não era botafoguense. Rapaziada. Pra deixar bem claro pra vocês. E aí? Eu sou uma pessoa que, por mais que... Se eu achar que você me sacaneou, eu nunca mais... Eu esqueço tudo que você já fez por mim, tá ligado? Mas, enquanto você manter, cumprir tudo que você prometeu, eu vou ser eternamente grato. Eu vou me sentindo uma dívida eterna com você. E o Botafogo foi um clube que abriu as portas pra mim quando eu não tinha mais vontade nenhuma de jogar. Tá ligado? Tipo, bobeira a minha viagem. Tava tranquilão já na base do Flamengo. Fui jogar pelada. Na rua. Arrebentei, pokei o dedão. Tá ligado? Aí, pra galera, aquela unha que sobe. De uma vez que você chuta o chão, a unha sobe na hora. Irmão, meu dedo ficou como uma batata doce. Tá ligado? Eu não conseguia fazer nada. Botar o pé no chão. Os caras virou as costas. Eu entendi que foi erro meu. Eu era novo, mas era bem cabeça, tá ligado? Não fui cabeça pra jogar pelada, mas sabia entender a circunstância que eu tava sendo apostado. Você era da base do Flamengo? Aham. Aí, o Botafogo, eu já tinha conhecido lá dentro. Eles falaram, você não quer fazer um teste não aqui na Marechal Hermes? Eu falei assim, não posso. Inclusive, eu fui mandado embora porque eu tava jogando pelada. Abriu o jogo mesmo, tá ligado? Porque os caras é foda. Os caras queimam você em outro clube, tá ligado? Eles comentam mesmo, falam porque... Aí, me chamaram pra fazer um teste lá na Marechal Hermes. Nossa, mano. Os caras, além de eles, tipo, arcar com medicamento, com tratamento pro meu dedo, né? Os caras me deixaram forte, velho. Eu não gastei um real pra fazer teste, pra fazer teste, tá ligado? Tem gente que mata e morre pra conseguir ter uma passagem pelo menos ida, tá ligado? Ir lá pedir dinheiro na rua. Eu cansei de fazer isso, tá ligado? Ir só com a passagem de ida, sem dinheiro pra almoço, sem dinheiro pra volta. Torcer. E pedir dinheiro na rua pra voltar, aí pra almoçar, tá ligado? Mano, os caras tratou mesmo do bagulho e botou pra jogar. Amassei no teste, abriu as portas, só que chegou uma hora que não deu mesmo. Aí, depois eu sofri um acidente de moto, velho. Aí, mano, tem uma cicatriz no joelho aqui, ó. Acabar o podcast, você vai ver, velho. Porra, bagulhão assim, velho. A rótula do joelho, porrou e foi pro lado, assim, ó. Tá ligado? O bagulho foi pro lado. Aí, o médico teve que voltar ela, né? E, como abriu, né? Ele teve que ficar segurando, teve que fechar com cola cirúrgica, que não dava pra dar ponto. Porque o bagulho infeccionou de um dia pro outro. Então, enche, tá ligado? Já era, mano. Falei, mano, agora fodeu, agora acabou de vez. Acabou de vez. Voltei, né? Pra ter noção, quando eu voltei a botar o pé no chão, depois de, tipo, um mês, assim, que eu consegui botar o pé no chão, tava de muleta, eu fui pra batalha de rima. Primeira coisa que eu fiz. Porque eu sabia que aquilo ali, agora, ia ser... Tipo, você esqueceu meio que futebol, né? A vida. Futebol acabou pra mim, tá ligado? Não tinha confiança nenhuma de botar o pé no chão, nem jogando pelada. Até hoje, tá ligado? Não tenho confiança de botar o pé no chão mesmo e dar um pique, pular. Caraca, mano, que porra, que fita. Cinco anos, mais ou menos. Tava com 17. Base do Botafogo. Ixi, tava puro suco, filho. Correndo tudo, tava jogando muito. Que posição você jogava? Eu era volante. Ixi, pitbull. Eu comecei jogando de atacante, né? Mas pra teste é bom fazer tudo zaga. Aí eu fiquei... É, foi por isso. Foi exatamente isso. Eu comecei jogando de atacante, né? Dei uma briga muito besta no meu clube, porque eu era muito fominha. Tipo, assim, clubzinho de várzea, eu era muito fominha, né? E começa, rola desse bagulho, né? De ciúme, pá. Aí eu, tipo, já boladão, que vagabundo, tipo, não tava me relacionando pra vários bagulhos que eles faziam e pá. Aí eu comecei a cair pra lateral. E eu na lateral tava bagançando muito. Eu tava dando muita porrada, mano. Ó, eu bati e fazia os caras tomar cartão, tá ligado? Caraca. Aí o... Fagner da vida. O professor Wallace foi e falou assim, mano, eu vou botar você pra jogar de volante aqui, mano, tá ligado? Botar você aí pra sair com a bola, porque eu já, tipo, corria pra cacete. De bravo igual o doente. Igual uma bailarina no campo, pra lá e pra cá. Ele falou, vou botar você na saída de bola aqui, mano, tá ligado? Aí eu falei, é agora. Batia, baixava porrada em todo mundo, não tomava cartão, ainda tinha facilidade de sair com a bola, passe precisão mesmo, botava só a bola no peito, no coco. Já era, filho. Fiquei ali pro resto da vida depois. Aí quando eu fui pro Botafogo, eu já tava ali já. De volante, então. Cinco nas costas. Eu jogava com a oito. Com a oito? É. P.H. Ganso. Eu era fã do Ganso. Antigamente era 10, só pegava 10, e eu brigava. De volante, hein? Eu brigava. Hã? Eu brigava pra jogar com a 10. Porra. Mano, eu ficava puto. Falei, se vai dar 10 pra esse cara, mano? O cara não corre. Pela saco aí. O cara corre com a mão de lado, igual uma chaleira. Eu falei, deixa eu, cadê aí, mano? Pô, mas foi muito feio. Pra você ter voado todo o seu joelho aí, o acidente deve ter sido, mano... Foi, mano. Eu tava com a XJ, pra começar. XJ. Aí, com 17 anos, magrinho, tá ligado? Tipo, tô na minha melhor fase agora, que eu tô pesando 60 quilos, mas eu pesava, tipo, 42 quilos com 17 anos. Passava a venda. Tá ligado? Já era, voava. Aí, mano, eu tava de moto e... Tá ligado que ela não tem jogo nenhum, né? Essa era pesadaça, era trauma. E eu, na minha mão, passando na avenida principal, na frente era a minha rua já. Só que eu não ia entrar na minha rua, eu ia passar direto pra buscar a bebida, que nós iamos voltar pra resenha. Tava vindo um carro do outro lado, ele jogou na minha rua sem dar seta, porque no final da minha rua tinha um forró, ele tava vindo pra aquele forró. Eu fui sair dele, né? A moto não tinha jogo pra voltar. Não tem, eu já não é bicicleta. Porque foi no susto, tá ligado? Quando ele jogou, eu tive que sair, não dava pra passar por ele, atravessar ele. Joguei, fui do outro lado da rua, porrei no muro. Uma porradão. Não é à toa que eu fiquei desnorteado na moto ainda, assim, ó, em cima da moto. Aí, quando eu desci, aí o menor veio correndo, o menor tava marcando o plantão, velho. Largou o rádio, largou a pistola, largou tudo na boca e veio correndo. Coé, mano, tá bem? Coé, cria, coé, cria. Tá bem, mano? Fala comigo, fala comigo, pai. Só que eu tava entendendo tudo, eu só tava tentando entender o que aconteceu, tá ligado? E eu já olhando assim, eu olhei pra mão, o dedo tava aqui em cima. Subiu esse dedo aqui, tá ligado? Que bateu a manete, prensou, né? E veio pra cá. Não sei se eu acho que eu devo ter tentado botar a mão na parede e pegou com muita força. Ó, o dedo subiu, eu falei, fodeu minha mão. Isso porque eu não tinha visto o joelho ainda, tá ligado? Sentei no meio fístico e fiquei a perna, olhei pro joelho, pro lado, falei, mano, fodeu muito, viado. Fodeu muito. Tava pra voltar. Fodeu muito. E eu não tava sentindo nada ainda, nada. Eu tava até então normal, só tava desnorteado, né? Peguei a moto e fui empurrando pra casa. Andando? A moto com as canelas todas amassadas, tinha fodido a relação, não sei como, que o bagulho ia atrás e eu consegui estourar ela, batendo cá frente no muro. E foi andando com o joelho daqui, o joelho aqui, assim, a perna aqui, o joelho. É, eu fui cá pengando, empurrando até em casa, minha casa era quase no forró, né? Aí eu cheguei batendo no portão, batendo no portão, ninguém atendendo, aí eu fui, deu uma debruçada no muro, assim, né? Pra chamar meu irmão, e meu irmão abriu a porta, meu irmão na hora, ele falou, o que foi? Eu falei, maluco, jogou na minha frente ali, eu bati no muro. Ele não parou, não parou, não tá ali, o carro dele ali, o carro dele tava bem no final da rua, no forró. E nem te socorreu esse arrombado? Não, foi embora. Mano, aí saiu o meu irmão, e meu irmão, nós já era do bagulho doido, né? Aí nós saímos, foi lá na esquina, eu fui cá pingando até a esquina pra buscar o cara, mano. Aí eu peguei a chave do carro dele, me dá a chave do teu carro, me dá a chave do teu carro. Aí ele, não, não. E a mulher dele, é o menino lá, eu não falei que era o menino lá. Ou seja, ele viu. Sabia muito bem quem era, é. Tá ligado? Aham. Aí eu peguei a chave do carro dele, tá ligado? Aí ele tomou umas porradinhas de leve lá do meu irmão, pá, fiquei com a chave do carro dele, eu falei, então, quando você pagar o prejuízo da moto, você vem buscar teu carro. Aí o carro dele ficou lá, mano. Tipo, não é à toa que foi, demorou um ou dois dias pra ele chegar lá com o dinheiro da moto já, perguntar quanto que deu, e pá. Aí ele chegou com o dinheiro, já pagou. Aí a mulher dele depois ligou, né, perguntando se queria, pá, o bagulho do medicamento, do tratamento e tudo mais. Aí o orgulhosão, né? Não, não precisa de porra animar não, e pá. Suave. Aí foi que um tempo depois o Botafogo entrou em contato, tá ligado? Teve toda aquela história. Eu falei, mano, foi isso, 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 pá. Estou na merda já, o GC já me acolheram lá por causa do pé, e pá. Ah, e agora de novo isso, dando mais um prejuízo pra você, sem estar jogando. Eu não quero mais saber disso não, e pá. Putz, você que pediu pra sair, então? Foi. Da segunda vez foi. Caraca, mano, imagina. Os caras já, meu irmão, os caras cuidou de mim como se fosse filho deles, tá ligado? Quando eu arrebentei o dedão. Aí você falou assim, você virou flamenguista por conta do... Por quê? Não, já era flamenguista de nascença já. Ah, você volta pro game por causa disso, entendi. Aí, tipo, eu usava a blusa do Botafogo, e a blusa que eu uso não é de torcedor, não é de jogo, é a blusa de treino. Pra você ter noção, a blusa que eu tenho nas minhas batalhas, você pode ver a blusa de treino do Botafogo, tá ligado? De quando eu jogava lá ainda. Entendeu? Ah, entendi. Então por isso tem esse carinho pelo Botafogo. É, mano, os caras... Os caras tiram de aló pra causa dessa fita aí, ficam zoando? Aló pra mim? Ó, se o Pablo tiver na live, ele vai comentar o file... Tem um Pablo aí na live? Se o Pablo... Ele assiste tudo meu, velho. Deve estar. Se tiver uma pessoa, é o Pablo, tá ligado? É o Pablo aí. Mano, ele... Toda live que eu faço no Instagram, ele comenta... E aí, Fael, já pagou o salário do jogador do Botafogo? Ele falava que eu era presidente, porque eu escalava o time. Eu escalava o time mesmo, velho. Se eu falasse que eu não queria o cara, o cara não jogava, não. Uma rentaça você, hein? Não jogava, não jogava. Irmão, você tem noção, velho? Eu conquistei os caras de uma forma que... Se eu tivesse que falar, era lei. Se eu falasse que eu queria ficar lá, eu tava lá até hoje, velho. Até hoje, velho. Podia não estar no profissional, podia estar com 20, 30 anos jogando no Sub-20, tá ligado? Mas tava lá. Tava lá.